Antes da gente partir com os palpites desta quarta-feira, vamos falar um pouco dos palpites do vídeo anterior, né galera? Foram sete palpites, tá beleza? A gente vai começar falando no jogo da Croácia contra o Portugal, né? A dica que eu passei na partida foi Portugal pra vencer fora, bateu. No jogo da Espanha contra a Alemanha, eu acreditei na vitória da Alemanha, né? Infelizmente, quem venceu foi a Espanha, inclusive deu até uma buchuda de zero na seleção da Alemanha, né? Venceu por 6x0, eu mesmo não acreditava nessa goleada toda da Espanha contra a Alemanha não, viu galera? Até porque a seleção da Espanha não vinha jogando bem, viu? Como vocês observam aí. Próximo jogo foi França contra a Suécia, né? A dica que eu passei na partida foi França pra vencer casa, bateu. No jogo da Venezuela contra o Chile, a dica foi Handicap Zero a favor do Chile, né? Se o Chile vencesse, o investimento era ganho e se o Chile empatasse, a aposta era devolvida, né? Pois nenhum empate o Chile conseguiu segurar, né? Acabou perdendo pra Venezuela. E no jogo do Brasil contra o Uruguai, a dica que eu passei na partida foi ambas equipes marcas não bateu. E no jogo do Peru contra a Argentina, esse jogo ainda não se encerrou. Beleza? Mas a dica que eu passei na partida foi a Argentina pra vencer fora. Até o momento tá batendo, beleza? Aí muita gente deve estar se perguntando, mas tá faltando um jogo. Esse jogo aqui, galera, da Suíça contra a Ucrânia, ele foi adiado, beleza? Por isso que eu removi ele desses palpites aqui pra gente tá falando, beleza? Eu deixei ele pro final porque ele foi cancelado, tá? Então é isso, galera. A gente vai partir agora com os palpites desta quarta-feira, beleza? Selecionei oito jogos pra estar passando pra vocês. E a gente vai começar pelo Brasileirão Série A. Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense. Aqui a gente não tem muita coisa que falar não, né, galera? Porque o momento do Atlético Mineiro é bem melhor, né? Na classificação vem ocupando ali a liderança. E o time do Atlético Paranaense briga na parte de baixo da tabela. É apenas o 17º colocado do campeonato. Vou logo avisar a vocês que o time do Atlético Mineiro vai vir com alguns desfalques, né? Porque tem alguns jogadores que estão servindo às suas seleções, beleza? Então se você não confiar no Atlético Mineiro, deixa esse jogo de fora, beleza? Eu acredito que o Atlético Mineiro, ele vence esse confronto, beleza? Mesmo com esses desfalques todos aí, eu acredito muito na vitória dele. Vou de melhor opção, Atlético Mineiro pra vencer casa pagando 1.60. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5 pagando ali 1.80, beleza? Pulamos agora para a Copa do Brasil. Grêmio contra Cuiabá Esporte. Aqui a gente não tem muita coisa o que falar também não, galera. Porque o time do Grêmio, além de ser melhor tecnicamente, né? Vive uma melhor fase, vem de 5 vitórias consecutivas. A equipe do Cuiabá Esporte não tem se acertado, não vence a 4 partidas, né? O Grêmio venceu fora o primeiro jogo por um placar de 2x1. Agora é o jogo da volta, o Grêmio vai fazer esse confronto em casa, né? Pra tentar aumentar ainda mais a vantagem que construiu no primeiro jogo. Eu acredito que o Grêmio vença novamente e vou de melhor opção. Grêmio pra vencer casa pagando ali 1.53. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 1,5 gol. Nesse momento pagando 1,28. E se você achar que tá pagando muito baixo, você pega ali o acima de 2,5 que tá pagando 2. A equipe do Cuiabá não tem mais nada a perder, né? Perder o primeiro jogo por um placar de 2x1. Vai ter que sair pro jogo, vai dar muito espaço à equipe do Grêmio, beleza? E o acima de 2,5 cabe perfeitamente aqui nesse confronto também, tá beleza? Pulamos agora para Ceará contra Palmeiras. O time do Ceará aqui nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 derrotas. Apenas uma boa vitória. A equipe do Palmeiras que nos últimos 5 jogos vem de uma boa fase, né? Vem de 5 vitórias consecutivas. O primeiro jogo foi disputado lá no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. E o Palmeiras empurrou 3x0 na equipe do Ceará, né? Agora é o jogo da volta. O Ceará vai fazer esse confronto em casa para tentar diminuir a vantagem que o Palmeiras construiu no primeiro jogo. Eu acredito que mesmo fora de casa e mesmo o Palmeiras tendo muitos desfalques, ele consiga vencer o Ceará, viu galera? O time do Palmeiras é um time bem treinado, né? Esse tal de Abel Ferreira é um bom treinador. Tá ok? Eu acredito que o Palmeiras vence. Então vou de melhor opção. Palmeiras para vencer fora. Mas é bom a gente se precaver no empate, né? A dupla chance a favor do Palmeiras está pagando ali 1.53. Vai ser a melhor opção. E a opção mais arriscada vai ser jogar acima de um gol e meio. Nesse momento pagando 1.40. Tá beleza? Pulamos agora para América Mineiro contra Internacional. Aqui é um jogo duríssimo, viu galera? Porque o primeiro jogo foi um jogo bem truncado, né? Um jogo muito faltoso. Inclusive o América Mineiro conseguiu vencer o Internacional por um placar de 1x0 lá no Beira Rio, né? Ou seja, esse time do América Mineiro é um time muito retranqueiro, beleza? Difícil de marcar um gol nesse time. Eu acredito que não saia muita coisa aqui nesse confronto, não. Beleza? Vou de melhor opção aqui o quê? Jogo abaixo de 2.5. Que nesse momento tá pagando 1.60, né? Vai ser a melhor opção. E a opção mais arriscada, quem quiser se arriscar, vai de Internacional pra vencer fora pagando ali 2. Já que o time do Internacional é melhor tecnicamente do que a equipe do América Mineiro. Tá beleza? Pulamos agora para São Paulo contra Flamengo, né? Aqui vocês já estão ligados como é o esquema, né galera? É apostar em gols. Não dá, velho. Toda vez que o São Paulo joga com o Flamengo, sempre dá ambas, né? Como vocês observam, o São Paulo é um time que vem marcando gols e também sofrendo gols regularmente. E o time do Flamengo, da mesma forma, né? E por conta disso, a melhor opção aqui vai ser o quê? Ambas equipes marcam. Que nesse momento tá pagando 1.61. E a opção mais arriscada vai ser o quê? São Paulo com empate. Porque tá jogando lá no seu estádio. E tá pagando 1.50 a dupla chance a favor do São Paulo, né? E vai lembrar também a freguesia do Flamengo, né galera? O time do Flamengo, quando pega o São Paulo, parece que ele se esconde. Beleza? Não consegue vencer o São Paulo de jeito nenhum. Ou seja, é fase, né galera? Freguesia total do Flamengo. E o São Paulo, a dupla chance tá pagando super bem. Pagando 1.50. Tá beleza? Pulamos agora para a Liga das Nações da UEFA. Bélgica contra Dinamarca. Aqui é um jogo que a gente não tem o que discutir não, galera. Tá certo que a seleção da Dinamarca vem de um bom momento. Vem de 5 vitórias consecutivas. Só que não dá para comparar com a seleção da Bélgica, né? Não dá. Melhor opção vai ser o quê? Bélgica para vencer casa pagando 1.61. Se você tiver com medo de um resultado negativo, você pega ali o acima de 2.5. Que nesse momento tá pagando 2. Tá pagando super bem. Beleza? Pulamos agora para a Bósnia contra a Itália. Mais um jogo que a gente não tem o que discutir, galera. É uma seleção muito superior tecnicamente, né? Que é essa seleção da Itália. Os últimos 5 jogos dessa seleção da Itália vêm de 2 empates e 3 boas vitórias. A seleção da Bósnia, além de ser uma seleção inferior tecnicamente, não vem num bom momento, né? Vem de 2 empates e 3 derrotas consecutivas. E por conta disso, a melhor opção aqui vai ser a Itália para vencer fora, pagando 1.33. Se você achar que tá pagando muito baixo, você pega ali a Itália para vencer no primeiro tempo, pagando 1.80. Beleza? Pulamos agora para a Polônia contra a Holanda. A seleção da Polônia, que nos últimos 5 jogos tem 1 empate, 1 derrota e 3 boas vitórias. A seleção da Holanda, que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota, 3 empates e 1 boa vitória. Galera, nesse confronto aqui eu vou investir na seleção holandesa, galera. Porque eu observei que a seleção da Holanda é bem melhor tecnicamente do que essa equipe da Polônia, né? Que até vem jogando bem e vem, só que não dá para comparar com a seleção da Holanda. E por conta disso, eu acredito muito na vitória da Holanda. Nesse confronto, eu vou de melhor opção. A Holanda para vencer fora, pagando 1.85. Se você tiver com medo de um resultado negativo, você nem invista nesse jogo, beleza? Porque vocês já estão ligados que tá dando muita zebra, tá ok? Então, se você ver que não dá para confiar na seleção da Holanda, você deixa esse jogo de fora, beleza? Na minha opinião, a Holanda vence, beleza? Tá pagando ali 1.85. E a opção mais arriscada vai ser o quê? Ambas equipes marcam pagando 1.72, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que assiste o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho das notificações. E se gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, tá beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E fui! E aí